Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, começando um outro vídeo aqui na escola Abandonada pelo professor galera Infelizmente galera, aconteceu uma fatalidade nessa escola De um professor que ficou maluco e trancou várias crianças dentro desse porão E trancou e prendeu todas essas crianças dentro do porão E assassinou, acabou com as crianças dentro desse porão galera E eu vim aqui nessa escola, pedi autorização, meu amigo trouxe eu Pedimos autorização pra entrar nessa escola, porque não pode entrar nessa escola Tem que pedir autorização E agora eu vim aqui pra ver se tem como achar esse porão Galera, eu espero que vocês deixem muito like nesse vídeo Porque essa lenda é uma lenda longa, é uma lenda difícil de vir Então eu tô vindo aqui pra comprovar pra vocês A história é real galera, é real a história E eu quero ver, eu quero ver, eu vou tentar achar esse porão, não sei onde que é Me passaram, e vamos aí galera, vamos ver que eu consigo achar esse porão E aí tamo junto galera, e vamos para o vídeo Uau do céu Olha agora Aqui Essa aqui é o pátio da escola galera É o pátio da escola Tá, tá aberto Mano Parece que eu escutei um barulho dentro da escola Olha aqui Nossa viado Passou uma sombra ali mano Na hora que eu abrir a porta vai ser uma sombra aqui ó Envolta a porta Ah é um espelho Hã? É um espelho Que lugar esquisito mano Eu não sei onde vai estar esse porão mano Olha o tamanho da escola galera Olha o tamanho É enorme Vamos, vamos Deixa eu ver aqui, peraí Galera ó Líbia Líbia Eu acho que é Líbia Galera Tô me arriscando É, aqui não tem nada Pessoal do céu Eu tô me arriscando Entrar nesse local mano Opa Hã? Hã? Então É, sai aqui ó Que isso? Olha aqui E aí Mas por que Mas por que a janela assim A grade Mostra Galera Isso aqui é uma escola Eu não tô entendendo por que A escola Colocou grade aqui Pra as crianças não saírem Eu acho que eles prenderam as crianças Maltrataram as crianças Fizeram mal com as crianças mano Hã? Galera Agora Agora Ó Tudo isso aqui é escola Isso aqui era o pátio da escola Agora Vai entrar No pior lugar Da escola Por que Patrick? O pior lugar da escola Porque ali onde a gente vai entrar É onde que o professor Pegou E acabou com as crianças Acabou com várias crianças Galera Uma escola dessa aqui Quantas crianças você acha que Viveu aqui ó Quantas crianças Habitavam aqui Umas 500 crianças Por aí Não sei Eu só sou um youtuber Gravando um vídeo Galera Tem alguém aí? Mano Agora a gente vai entrar Essa é a parte pior Pessoal A gente vai entrar na pior Parte Patrick O outro porque Você tá ligado Mano Essa é a pior parte Galera A pessoa que passou A localização pra mim O meu amigo aqui Falou pra nós não entrar nessa parte Por que? Porque é aqui que aconteceu As coisas Mais pior Da escola Ó Essa parte Que isso Olha só Aqui é a entrada Da escola Então quer dizer Quer dizer Que o porão É aqui ó É aqui embaixo Vamos achar então Galera Se não der pra achar Nesse vídeo Ó A escola aqui ó Olha aqui Aí ó Se não der pra achar Galera Nesse vídeo ainda Aí vai no terceiro No terceiro vídeo Galera Vamos procurar a escola Vamos tentar achar Vamos tentar Conseguir alguma coisa Deixa eu ver aqui Que? Que? Tô aqui Ó Nossa gente Fica até o final Do vídeo Galera Fica Ah então Na verdade Não né Na verdade Eu não tô nem Querendo ir No porão Vamos agora Caçar o porão Cuidado que tiver Alguém aí Mano Tá aberto Tá aberto E tem o segundo andar Tem o segundo andar Galera Esse aqui Eu acho que é o porão Porão na verdade A entrada era pra Ter aqui ó Só que eles fecharam Eles fecharam A entrada do porão Tem certeza? Nossa Misericórdia Misericórdia Por isso que eles Fecharam a entrada Olha ali ó Tá vendo o sinal? É a entrada Olha lá a entrada ali ó Da parede Agora eu não sei mano Mas o porão é ali É ali Só que a neve vai entrar Daqui a pouco lá Olha aí Opa Ei Acho que não tem ninguém não Olha o tanto Escutou? Escutem Nossa Mano Passa mal? Nossa viado Alguma coisa Mano eu tô passando muito mal Viado Pelo amor de Deus Sério Sério Só entrei aqui Mano Eu tô passando muito mal Respira 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 Ó Tem lá pra ir ainda Mano Mano Não sei se eu vou conseguir entrar Me tirou todas as forças Viado Me tirou todas as forças Tô cansado também Mano Nossa Nossa Véi Rapaz do céu Nossa Véi Que porra Nossa Ai meu Deus Caramba Que porra Caramba Ai mano Nossa Minha cabeça Tá zonza Me tirou uma dor Na barriga Que que ia grudar em mim Mano Gente Tem que descer Não Tô passando mal Eu tô passando mal Que se dança a escola Caralho Não tô aguentando Viado Nossa Só fui eu passar Daquela porta Não Tá gigante Mano Eu tô de solo Não sei o que eu ia fazer Viado Mas me deu uma potência De dor na barriga Mano Depois começou a subir Parece que alguma coisa Entrou dentro de mim Vem ali Ó Nossa Você vai me deixar Não vai ter que entrar ali Debaixo Tô passando mal Galera Ó Vou cortar esse vídeo Aqui Nem quero mais gravar Mais Nem Acho que eu nem vou Entrar mais ali Mano Porão A gente vai ter que dar a volta Descer uma escada Pra pegar a parte de baixo Do porão? É Mas eu tô tonto Eu não tô conseguindo andar Eu saí dali Eu tô melhorando Não vai descansar Galera Já o volta Eu não tô aguentando Eu tô muito Tô com uma cultura Nossa Eu também Mano O que que tem aqui nesse porão? Não sei Eu quero saber O que que tem aqui dentro O que que tem aqui dentro? Não tá dando O que tem aqui dentro?